Eu vou te falar como é que é Putaria de verdade é com a mulher do cabaré Vai novinha, senta na piroca do papai Senta, vai, senta Vai novinha, senta na piroca do papai Senta, vai, senta Ai que senta, que senta, que senta, que senta Ai que senta, que senta, que senta, que senta As meninas do cabaré ninguém aguenta Ai que senta, que senta, que senta, que senta Ai que senta, que senta, que senta, que senta Ai que senta, que senta, que senta, que senta Caralho, isso é autêntico, cada produção é uma bomba Eu vou te falar como é que é Putaria de verdade é com a mulher do cabaré Eu vou te falar como é que é Putaria de verdade é com a mulher do cabaré Vai novinha, senta na piroca do papai Senta, vai, senta Ai que senta, que senta, que senta, que senta, que senta As meninas do cabaré ninguém aguenta As meninas do cabaré ninguém aguenta Ai que senta, que senta, que senta, que senta Ai que senta, que senta, que senta Ai que senta, que senta, que senta, que senta Paralho, gente é autêntico, cada produção é uma bomba